e mais uma relíquia Hilux é a 2012 3.0 capa de revista só acha na S10 piseiro caminhonete arrumadinha é a referência Goiânia já pode colocar no Google que você vai achar o picapeiro tá Goiás S10 Hilux o que você quiser é 629 923 6671 e ela vai com as botinas era com controle de a instabilidade a brutalidade você já tá seguindo nós é 3.0 automática 4x4 é o pai que tem 629 923 6671 essa é capa de revista agora eu ligar as luz aqui vai dar o reflexo nela dos refletor mas a caminhonetinha é capa de revista primeira aqui é a sombra caminhonetinha capa de revista 2.0 2012 já vai com IPVA 24 pago 4 botinas 0 controle de estabilidade 3.0 é a máquina é a potência só acha aqui 6299 923 6671 com certeza seu número salva meu número aí que no dia que você for trocar de carro é eu que vou pegar seu carro como entrada pode estar atrasado financiado eu vou quitar toda a sua dívida e vou passar o financiamento para essa máquina que você vai pagar pode ter leilão mas nós vai combinar preço se você talvez seu carro tem leilão tem sinistro possa ser que eu pego essa aqui não tem leilão não tem sinistro pode fazer laudo cautelar na bruta quando você quiser e pode vir qualquer lugar do Brasil se não foi igual o mostrei no vídeo aqui você vai levar essa nave de presente ar-condicionado gelando e o IPVA vou te entregar pago dois mil e vinte e quatro para você ir embora para qualquer lugar do Brasil Bora ver essa bruta por dentro As tripas dessa nave Já marca sua passagem E dá sogra E traz pra nós gambirar Essa bruta Vou pegar seu veicometrado Daqui você já vai comprar as varinhas de pescar Pra você botar essa picapezona Na beira de um corgo aí Pra você pescar, descansar, leva sogra, menino, traz tudo E parte pra gambira Agora se você quiser esse 10zinha Flex, 2010, 10 isenta de PVA Que o último ano eu paguei agora Tô aqui pra gambira Qualquer uma que você quiser Você vem cedo e já vai sair daqui na nave Até duas horas da tarde Você sai de máquina de potência Aqui desse 10z Compre e venda de veículos Goiânia e Goiás Bora ver as tripas dessa bruta Olha só o motor da bruta Não tem leilão, não tem sinistro Caminhonetinha é lacrada Capa de revista 2012 É o papai que tem E tô pronto pra gambira Meu negócio é pra acabar na gambira Traz gato, periquito, papagaio E bora partir pra gambira nessa Hilux 2012 Com controle de estabilidade Câmbio manual Tração 4x4 Te serve essa potência? Ar-condicionado digital Controle de estabilidade Você quer mais o que? Bancos de couro Vai pegar seu veículo como entrada Vai parcelar o restante Tem até 60 vezes parcelinha que cabe no seu bolso Ela é capa de revista Ela é nova Ela é bruta É 4 butinas Zero Biscoitão aí pra você Não tem leilão Não tem sinistro E hoje eu vou fazer preço Pra acabar com ela aqui agora Ah, eu moro no outro estado Meu amigo Chama que nós manda pra você Em qualquer lugar do Brasil Relíquia O palco do momento S10 Piseiro Compra e venda de veículos Goiânia e Goiás Nós vamos trocar essa faixinha É o defeito que eu tô vendo nela aqui Nós vamos trocar essas faixinhas aqui Ali da frente a outra É o que tem pra arrumar nela Por enquanto Que eu tô vendo aqui agora Ela é 2012-12 Que serve? Tá ficando escuro aqui Tá dando reflexo da lanta Mas dá pra vocês ver Que a caminhonete é a primeira Eu vou dar uma partida nessa bruta Você vai ver que futucada de motor Essa bruta violenta 3.0 Olha só o barulho da violenta Não marca a passagem agora não Bora ver se a bruta te serve Se te servir a cartória e Pix Pra ainda dar tempo Manda cincão aí no Pix S10 Piseiro Toda venda que você fechar E for mandar Interessante Se você quiser fazer um videochamada pra mim Depois que o negócio estiver fechado Videochamada Pra você ter mais confiança Pode me ligar Que aqui não é malandro Negopista não, meu amigo Aqui nós ganha o troco É trabalhando e correndo atrás Trabalhando com sinceridade Acabei Cheguei ontem de São Paulo Tô voltando semana que vem De novo pra Maranhão Levar mais uma nave Acabemos de vender aquela Railup Que tá ali fora da loja A outra lá Lá tem outra lá Pulindo o farol Vendeu agora O cliente tá esperando lá Então nós bota Trabalha com sinceridade Que amanhã ou depois Nós precisamos de você de novo Pra indicar a gente E trazer seu amigo Parente Sua sogra Pra fazer gambila aqui com a gente Bora ver essa bruta por dentro Não marca a passagem não Bora ver a nave Eu quero escutar a futucada Do motor dessa onça Te serve essa nave? A Ilucona 3.0 155.000 km rodado 815 É Zera Olha a futucada do motor da onça Uou Bixa louca Já esturrou a nave Te serve essa bruta? Tá com 155.000 km rodado Ar-condicionado Ar-condicionado Digital É brutalidade Nesse 10 Piseiro A galera vem de qualquer lugar do Brasil Buscar Porque nós tem referência De máquina De brutalidade Hoje tem só uns 80 veículos Mas se vocês verem aqui Dá pra ver que já tá bem vazio Foi vendido muito caminhonete Essa semana Semana passada Mas nós não para não Nossos trenzinhos Apagambira Olha aqui Que S10 Frex 2010 Agora apareceu Esse refletor aqui 2010 É porque tá a noite Que já pessoal Acabou de escurecer Comecei a fazer os vídeos Aqui e já ficou a noite 2010 Capa de revista Frex Power 2.4 PVA24 Vai tudo pago Olha só essa outra S10 Branca 2010 1010 PVA24 Pago também 4 pneu novo Capa de revista Quer máquina? Quer S10 branca? Flex? Nós temos todos os modelos De veículo que você quiser Meu amigo É só chamar 62999236671 Daniel Da S10 Piseiro Goiânia, Goiás Eu quero uma F350 Tem F350 Baú Tem F250 Carroceria de lata Original É só chamar Chama aí agora Qualquer dia Qualquer horário Pode ser Final de semana Manda mensagem Muita gente liga Melhor você mandar mensagem Que vai ficar melhor Pra gente responder Porque é muita gente Mandando mensagem Mensagem pra nós aqui É mais de 3 mil mensagens por dia Mas nós estamos lutando Nós estamos correndo atrás Respondendo todo mundo E vou fazer essa nave Hoje pra vocês Que quer brutalidade Vou fazer ela 129 mil e 900 Essa Railucona Capa de revista Aqui nós estamos falando De relíquia De máquina De brutalidade E vou fazer essa outra Pra você Chama no WhatsApp Que essa daqui é segredo Pra falar o preço dela Pode ser sua Agora 62999236671 Pega gato, periquito Papagaio na troca Ainda leva na sua cidade A Cascavel Nós não pegamos na troca Essa é sua A sogrinha Você pode ficar com ela Que nós não pegamos na gambira Que não Senão nós se acabamos Bom dia Bom dia galerinha do canal Desse 10 PC Fazendo mais uma entrega Pra descer pra São Paulo Aqui Goianésia Goianésia Goiás Goianésia Goiás Segui a gente Às redes sociais Vim aqui ver aqui Confirir Como você encontrou As 10 PC Ah A gente tá trabalhando Na televisão Na redes sociais A gente encontrou E a gente resolveu Vim aqui ver pessoalmente E gostamos Que tava fazendo a negociação Graças a Deus Deu tudo certo Começando um rapaz aqui Que é proprietário Sartifeito E Deus abençoe Que tudo dê certo Tanto pra nós Como pra ele Vai dar tudo certo Não faz Deus Vai um cliente satisfeito O copo da da casa Vem em parceria Com o S10 Piseiro A chave da bruta Ganhou o bonézinho Do S10 Piseiro Tem mais alguma coisa Pra falar? Não Sartifeito Só encheu o funk Desceu pra marabá E agradecer a Deus Pra mais uma conquista Tamo aí Falou Obrigado É máquina Todo dia aqui Do S10 Piseiro Tô descendo pra São Paulo Amanhã cedo Tô entregando mais dois caras Lá em São Paulo Até a próxima Obrigado Mais um cliente Sair satisfeito Aqui da nossa loja S10 Piseiro Triton 2015 Frex Partiu Goianésia Vem buscar sua nave Quer máquina Quer potência S10 Piseiro É seu lugar Valor com Deus Partiu Goianésia Valeu Obrigadão Valeu Mais uma foi embora Vem buscar sua nave Aqui na S10 Piseiro Compre e venda de veículos Descendo pra São Paulo Levar mais duas Agora pra São Paulo Segue nós Até o final Amanhã Tamo saindo daqui a pouco Com as duas Hilux Pra São Paulo Quiser máquina Só chamar nós No WhatsApp Que nós leva Pra qualquer lugar do Brasil Obrigado Obrigado.